Oi galera aqui o bolo do NBG, hoje nesse vídeo eu vou ensinar a série de como criar Adam eu estou ensinar tudo perfeito para vocês e também para sua vida ser perfeita a primeira coisa eu vou ensinar vocês como modelar bem não é tipo só modelar modelar bem duas coisas que eu vou ensinar a modélia, modélia bloco e modélia tipo suzano ou essas coisas primeiro vocês vão deixar sempre em inglês, sempre em inglês, pera aí, acaba isso aí vocês vão chegar no bloco imbente, primeiro eu vou ensinar vocês a modélia no bloco, que é bem mais fácil deixa eu ver outra coisa pera aí na nossa habilidade no Minecraft dá para você botar, tipo, três tipos de bloco isso aqui é equivalente a um bloco, tipo um bloco do Minecraft, se não me engano é doze eu acho eu acho que é doze, tipo assim, mas já que é a nova versão você pode editar, tipo, fazer uma crafting table aqui como que eu vou fazer, olha pera aí, duplica pera aí que eu vou diminuir isso, dois, diminui dois daqui, dois aí, duplica aí, então, duplica olha aqui pera aí galera tanto olha aqui aí, você vai duplicar vem aqui fazer isso o computador não é mais fácil, mas tudo bem, que eu faço no computador não é das vezes, mas é aqui, mas vocês fazem no celular então, um, no iPad, tablet, e cores lindas olha, quando você for pintar, sempre lembre de botar no template, senão você vai ficar totalmente bugada totalmente mesmo, antes eu não sabia disso, e todas as minhas pessoas ficam toda bugada olha, deixa eu fazer uma coisa aqui fazer assim vou pintar aqui tudo pera aí vou aqui pego mais clarinho vou fazer uma crafting table eu acho aqui 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 vou pintar tudo aí aqui pera aí não não é porque eu acho muito difícil é, modelar aqui eu modelo no computador e passo pra cá mas aí não vai dar pra ensinar vocês direito olha olha tem um não não é tem um dois três quatro cinco deixa deixa eu vou contar aqui tem aqui um dois três quatro cinco 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 nove doze doze dividido por três sou burro doze dividido por três pera aí que sou muito burro deixa eu fazer as contas pausar aqui pra parecer rápido vai demorar um século agora eu sei quatro 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 aqui vem um um dois três um 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 calma peraí que eu tô mudando vai ficar assim mesmo Tá muito lindo Pronto Assim que serve É tipo uma coca inteira Pois eu não vou usar na minha rada O que você vai fazer é suzando Deixa eu sair aqui Abre o Ombro Inglês E Se eu conseguir Eu vou botar um Um Os downloads Ali embaixo Vai ser isso daqui Que vai me produzir É tipo uma base Mas eu só tenho que decorar os números aqui É bom pegar o papel e escrever Acho que eu vou dar 4, 12, 4 Ah não Esqueci que era suzando o mouse Depois eu tenho que fazer os models Vou fazer modelando Mas Isso daqui não importa Olha aqui E talvez amanhã eu ensine Como botar model na sala Que é meio difícil Mas tudo bem É muita parte Eu vou ter que dividir O vídeo Em 30 partes Olha aqui Deixa eu falar no suzando Duplica Duplica É que não Duplica Aqui Eu vou diminuir Aqui também E duplicar Agora tá Menos 35 Eu vou botar Aqui 35 E 5 Não menos E 2 números 35 Aqui Olha pronto Tá bem Igual O de duplicar É bem Importante Vocês usarem Muitas das vezes Porque ajuda muito E você não gosta muito Tá Aí vocês vão achar Que é suzando Não Isso não é só suzando Duplica Tipo Eu tô fazendo suzando Você pode falar Tenta coisa Cachorro Gato Modo sininho Tô falando Coisa anatória Você pode Falar no super herói Por exemplo E E Ir lá E fazer Tipo É Aqui também dá pra fazer Jutsu Tipo Jutsu 3D As coisas Olha Eu vou fazer aqui E eu já Bom galera Eu vou Terminar aqui Com vocês Eu fiz um do Madar Porque o do Madar Tem mais coluna Mas é mais fino Olha aqui Arelos Vou vir aqui Descer Size Olha aqui Do Madara Lembra Olha Se você quiser Só pintar de uma cor Tipo Se você quiser Deixar invisível Muitas pessoas Não ensinam isso Vocês Não deixam Tem Tipo Você quer só deixar de uma cor Você não deixa template E Ou se você quiser deixar invisível Você não pode deixar template Deixa assim Aí cola Olha É bem difícil Tipo O do Madara Vamos ver aqui A escola é a cor do Madara Aqui embaixo Tem que mexer Aqui Onde é que tá É a cor natural Aí vocês vão vir um pouquinho mais pra trás E vai ficar invisível Tipo Vai ir abaixando Isso é muito da hora Que tá pra fazer no MCP No blockbent Na verdade Olha aqui Essa é a parte mais legal Que eu gosto Mas aí Olha Essa é a parte Não tem plate Essa é a parte Nossa Nossa Agora eu fiquei morrendo de dúvida Será que Eita não Botei a Nossa Que bom Olha Esse daqui Blockbent É pronto A gente não viu A gente só vou antes Mas É Assim que vai ficar o vídeo Espero que vocês tenham A gente não se inscreve no canal E Vamos deixar Botar Meta Para o próximo vídeo Tipo É E caderno também Sai fazer Mais Para vocês Olha Cinco likes Nesse vídeo Ou cinco inscrições A mais Mano Entre inscrições Eu vou botar Menos Eu quero mais Tipo Duas inscrições A mais Ou Cinco likes Não Tipo Ou dois likes Pode ser pouco mesmo Porque eu tô gostando Para nessa série Vocês estão gostando E Amanhã Eu Talvez Se vocês colaborarem Encontro vocês Aí no Próximo vídeo Pra ensinar De botar Seus modos Na sua Obrigado Obrigado Para Assistir Deixar A like No Canal Ative A notificação Falamos E fui